É claro que você já sabe que o Estadão é um jornal útil, completo e atual que tem as maiores vantagens para os seus assinantes. Dá uma olhada. Agora você assina o Estadão por 4 meses e paga só 3 parcelas de 15 URVs. E tem mais uma coisa. Como assinante do Estadão, todo mês você recebe o clipping do Estadão, que é um resumo das principais notícias do mês ilustradas para você. Agora eu tenho uma novidade que eu tenho certeza que você vai adorar. Como assinante do Estadão, você tem direito a esse cartão aqui, que é o cartão Estadão Nacional Visa, um autêntico cartão de crédito internacional e a primeira anuidade totalmente grátis. E com ele você tem descontos em peças de teatro, bares, restaurantes e muito mais. Vale a pena, hein? Então aproveite. Pronto para assinar o melhor jornal do país? Então diz que 858-9000 e assine o Estadão. O pessoal está te esperando até as 2 horas da manhã. Muito mais jornal, né?